Atenção, vamos rodar, foi som, som ok, foi câmera, câmera 1, roda 2, câmera 3, roda 2, 5 ok, ação. Erick Rocha, queria começar a conversa com você pedindo que você comentasse um pouco o seu fascínio pelo cinema latino-americano, não brasileiro, você cita dois filmes, destaca dois filmes, o Memórias do Subdesenvolvimento, o Cubano, e o Ocielo del Toa, queria que você falasse um pouco da importância desses dois filmes e do cinema latino-americano em geral na sua formação. O cinema latino-americano foi muito presente na minha vida, porque eu fui estudar cinema em San Antonio de los Banhos, em Cuba, e lá eu tive contato com parte da cinematografia latino-americana desde os anos 50. O Senhor del Toa é um pequeno poema que é a relação de um pai e de um filho, que são pescadores, numa cidade, numa pequena cidade ribeirinha, perto de Havana. É um pequeno grande filme, né, de um diretor cubano chamado Nicolás Guillén Landrián, que pra mim foi um dos caras que revolucionou uma ideia do cinema e do cinema documentário dos anos 60. E ele consegue mostrar a beleza desse lugar, o cotidiano desse lugar, mas, ao mesmo tempo, há uma certa tristeza desse lugar. Ele consegue ser revelador e altamente político através dos sentimentos e da poesia, sem ter uma palavra e sem, em nenhum momento, ter que denunciar nada diretamente, quer dizer, o cinema dele não ficou num plano conteudista da mensagem, né. Ele conseguiu criar uma forma nova pra falar da política e pra falar do mundo que ele vivia, que era essa Cuba dos anos 60. O Memórias do Subdesenvolvimento, Memórias do Subdesenvolvimento, é um filme, talvez seja um dos maiores filmes que eu vi na minha vida. É uma síntese de tudo que eu acredito no cinema. É de prosa, mas também é de poesia. Ele trabalha a montagem com várias camadas. Trabalha a dramaturgia no sentido mais clássico, trabalha os materiais de arquivo, vários tempos dramáticos. Ele é documentário e ficção porque ele é um testemunho preciso do tempo dele, né. É um filme que revela a Cuba, a Cuba pós-revolucionária. E, ao mesmo tempo, ele é ficção porque ele trabalha essa dramaturgia do personagem principal, da relação dele com o mundo, que é o Sérgio. Ele não se circunscreve no movimento tradicional do cinema cubano. Ele consegue dialogar com o neorrealismo italiano, que é a formação do Gutiérrez Aleia, que é o diretor do filme, mas trazendo uma invenção completamente nova, assim, para aquele momento, né. Um tipo de construção do filme. É um filme altamente político porque é um filme que vai mais além de uma questão de você ser, da posição política, né, de você ser pró-cubano ou ser anti-revolucionário, que seria Gusano, como eles chamam, né. Não, o filme, ele é dialético. Então, talvez, isso foi o que Pasolini, talvez, fez no próprio cinema italiano, né. Foi mais além do neorrealismo, o que o Glauber fez no cinema novo. Foi mais além do cinema novo. Aqui todos seguem igual. Assim, de pronto, parece uma cenografia. Uma cidade de cartão. E esse nome é genial, né. Memórias do Subdesenvolvimento, é um nome, tem muita ironia também. É. Eric, eu estou pensando aqui no Iracema, do Jorge Bodansky, do Orlando Senna, que é um filme, assim, atirado na estrada também, um filme que mistura os registros e tal. Cara, eu adoro esse filme, sim. É um filme que marcou profundamente a minha formação. Ele está transitando o tempo todo nessa questão da dramaturgia com o real, nessa tensão, mas de uma forma completamente orgânica. Não tem uma separação. Ele joga, ele mistura atores, por exemplo, o Pereio, que é um grande ator, com a Iracema, com a menina, que são os dois protagonistas. Ele trabalha a improvisação dos atores, principalmente nessa coisa do Pereio, né. O Pereio parece que ele vai provocando, né. O Pereio é o performance, ele faz quase uma intervenção na realidade. Ele vai provocando e vai, a partir disso, criando uma cena. Se arma uma cena ali que é quase um teatro também, ao mesmo tempo, né. Eu fui conhecer aqui, depois de beneficiado muitas e muitas coisas, sabe. E acontece aqui, a dificuldade é munda. Ah, eu chego um fraco, compro um pedacinho de terra, eu chego aqui, muitos ricos chegam e tomam, né. E esse povo também é ignorante, viu. Esse povo não se protege direito. Como é que não dá documento? Se eu comprar uma terra aqui, tem que me dar documento. Tá cheio de cartaz aí na estrada. Não compre terra sem antes consultar o INCRA. Certo! Falando em documentário e poesia, eu acho que nada mais forte do que a gente pensar nesse cineasta armênio, o Artavase Pelestian. O que é que você te agrada tanto do Pelestian? Impressiona muito o Pelestian, que é um cineasta que nunca fez longas, só tem curtas e médias metragens. A obra dele toda deve ter, no máximo, duas horas, duas horas e meia, que é o tamanho de um longa, né. O cara faz uma obra que tem duas horas e meia e é um dos maiores cineastas da história do cinema. Ele consegue fazer uma releitura da montagem de atração do Einstein, dialética, e ele reinventa essa teoria de montagem do Einstein, criando uma montagem de dilatação, que ele chama montagem de distanciamento, onde ele pega o plano e ele trabalha sempre com... ele repete o mesmo plano invertido e sempre numa perspectiva de dilatação da imagem. Não tem um mais um igual a isso, não é? Não trabalha a montagem dialética. Mais uma vez, a montagem no cinema, de uma forma altamente poética e sensorial, musical, um cineasta que não trabalha praticamente com nenhuma palavra e ele consegue traduzir, através de pequenos filmes, curtos e médias, a alma do povo dele, do povo armênio. E aí de uma forma épica, de uma forma cósmica, né. O cinema já é levado ao nível espiritual da relação do homem, do povo dele, no homem no sentido do coletivo e do indivíduo. Acho que o Vertov e o Eissten, acho que são dois cineastas que pensaram isso, né, no poder da montagem no cinema. O Vertov, quando ele fez o filme Homem à Câmara, no meados dos anos 20, era um fascínio por um novo mundo que estava nascendo, um mundo das indústrias, do que seria a criação de um espaço urbano, uma nova cidade que estava surgindo. E o Vertov tentou traduzir no Homem à Câmara, de alguma forma, aquele momento histórico, né, e traduzir aquilo na montagem. Um amigo meu, filósofo, falou uma coisa muito interessante, falou que a montagem é no cinema o que é o conceito na filosofia. A gente vive um tempo neovertoviano, né, um tempo onde existem mais câmeras que pessoas. Olha aqui, por exemplo, quantas câmeras tem aqui, quantas câmeras tem aqui, quantas câmeras tem aqui. Se a gente for contar essas câmeras que estão aqui, filmando a gente nesse momento, mais os iPhones que estão no bolso, vai ter muito mais câmera que gente, inclusive, nesse espaço. A produção de imagens é muito grande. Como seria fazer um Homem à Câmara hoje, né? Como seria pegar um iPhone hoje e sair pela cidade para fazer um filme, né? A gente teria perplexidade com outras coisas. Essa ideia da câmera hoje é uma ideia, talvez, muito diferente daquela ideia do Vertov. A câmera hoje, ela é como se fosse um pincel, ou um instrumento musical, um violino, ou como se fosse um lápis. É uma extensão do próprio corpo. Mas eu acho que essa ideia da simultaneidade, da multiplicidade de ações acontecendo, e essa ideia da câmera corpo, essa ideia da câmera estar traduzindo esse bombardeio de sensações e de coisas que a gente vai sentindo, né? Nesse caminhar pela cidade, eu acho que isso é fascinante, né? Essas pequenas câmeras de alta definição quase que fazem a mediação com o mundo ser muito mais direta, né? A relação do corpo com o mundo, a relação sensorial com o mundo. E dessa intervibração é que surge a linguagem do cinema, né? Se você tivesse que citar um filme do seu pai, Glauber Rocha, como um farol seu? Tem que pensar numa coisa. O meu primeiro filme, meu primeiro longa, O Rocha Que Voa, ele foi já uma forma de catarse para mim, né? Uma triple declaração de amor ao meu pai, ao cinema e à América Latina. Incrivelmente, nesse filme, eu não coloquei nenhum fragmento do filme que eu considero, para mim, o mais significativo do meu pai, que é a Idade da Terra, que eu acho que é uma obra síntese. Toda obra do meu pai, ela está ali, ela está de alguma forma condensada nesse filme, que é um filme que eu nasci, inclusive, né? Você nasceu enquanto ele estava filmando a Idade da Terra. Então, acho que nesse filme do meu pai, no Idade da Terra, ele traz toda a obra dele, o pensamento dele e todos os filmes anteriores, de alguma forma, estão ali reunidos. E é um filme que acho que fala do hoje, fala do agora, na América Latina e no mundo, de uma forma muito poderosa, né? É um filme que antevê a globalização. Nós não conhecemos o luxo da decadência. Os guerreiros dormem com a história na cama das revoluções. Meus impulsos me lançam no centro dos grandes acontecimentos. O fogo das paixões revolucionárias. Eu queria estar com você e não com ela, mas o amor me divide. Meus impulsos me lançam no centro dos grandes acontecimentos. Coococú, coca... O que você está fazendo? Nada. Coococú. O que você está falando? Isso. É o cococú. O que é cococú? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Coococú, coococú, coococú... ... E a gente fica repetindo isso para sempre. Obrigado.